O nosso rolê não para não, viu? Vai que eu tô te vendo, Ana Prazer. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o DF Alerta. Vamos junto, que por aqui a informação não para. Olha, a população ali do Gama notou uma movimentação atípica no hospital regional da cidade. Helicópteros sobrevoando a área, bastante viaturas ali da Polícia Federal Penal. E nós soubemos que o líder do PCC, Marcola, deu entrada nessa unidade hoje pela manhã. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde pra saber o motivo dessa visita ao hospital. Se ele estaria aí passando mal ou se é por algum procedimento de rotina. No entanto, a Secretaria nos disse que não vai informar a razão dessa visita ao hospital regional do Gama. Nós também entramos em contato com a Polícia Penal Federal, que não nos respondeu o contato. A gente lembra que o Marcola está preso aqui em Brasília, na Penitenciária Federal. E somadas todas as suas condenações, ele tem mais de 300 anos de cadeia aí pra cumprir. A gente segue acompanhando essa informação e eu posso te chamar a qualquer momento pra atualizar essa notícia. Viu, Nicole? Volto com você aí no estúdio. Vai que eu tô te vendo!